Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos continuar aqui a nossa série do Flapbird. Então aqui pelo vídeo a gente já sabe, ó, falta o Score, né? Atualizar o Score, os Pipes e o Restart. Vamos fazer isso aqui agora. Primeiro, vamos fazer aqui o botão do Restart, que é mais fácil e já fica funcional. Vamos aqui na nossa cena principal e vamos adicionar um botão simples. Eu vou aqui adicionar um botão. Eu vou renomear esse botão. Eu não vou mexer no visual, só vou dar um texto para ele e vou colocar ele no meio. Bem simples. E aí eu vou esconder ele no olho, para ele começar já escondido. Eu venho aqui no script e vou fazer uma referência dele, assim como nos outros que já tem aqui. E quando acabar o jogo nós vamos mostrar o botão. É só fazer aqui RestartButton.visible.tru Vamos fazer a action dele? Na action a gente pode clicar nele aqui, vir em Node e pegar o evento de Preset. Então é só clicar duas vezes aqui, duas vezes na main e vai aparecer aqui, ó, o evento dele. O evento dele a gente vai dar um restart na cena inteira. O código é só esse getTree, reloadCurrentSim. Ele vai pegar a tree, que na verdade é isso aqui, o nó da main, né, da cena. Vai dar um reload em tudo. E aí assim que ele morrer, a gente dá um restart e a cena começa tudo direitinho aqui, zerado. Agora vamos fazer o nosso passarinho rodar. Ele não está fazendo rotação. Então a gente vem no passarinho, abre o script. Vou criar um método chamado RotateBird. E aí eu vou copiar e colar um código. Eu fiz algumas pesquisas e achei esse código aqui bem legal. Se vocês não souberem como fazer alguma coisa, peguem um exemplo na internet, estude. Então é bem simples. Tem aqui, ó, a parte de rodar quando ele está caindo, fazer a rotação quando ele está caindo. E aqui fazer a rotação quando ele está subindo. E também, né, para ficar mais natural, aqui antes do jump eu vou colocar Rotation, que é a propriedade do ângulo, né, para zero. Então eu vou colocar ele no ângulo zero, que é a posição inicial. Para fazer ele rotacionar, a gente vem aqui debaixo do moving slide, aqui no physics process e chama RotateBird. Tá, e aí o resultado é esse daqui. Ele vai fazer a rotação. E agora a gente vai fazer os canos, né, que são os pipes. Para isso eu vou fazer uma cena nova. Então eu venho aqui no mais, vou criar um... Não vou criar uma cena, na verdade. Ah, eu vou criar uma área 2D. E vocês vão entender o porquê já já. É, a área 2D eu vou chamar de pipes. Dentro dos pipes eu vou ter os canos em si. Então são o pipe, né, é o pipe sozinho. Vai ser um static body, que é como se fosse uma parede. Ah, vou adicionar dois. Vou renomear. Para cada um deles eu vou adicionar um sprite comum, um sprite 2D. Para colocar o nosso asset aqui do pipe. Então eu vou vir aqui no 2D já. E também vou aproveitar e já vou colocar uma colision shape simples. Ah, colision shape 2D. E aí é muito simples, né. Vamos colocar aqui a textura. Os dois vão receber o pipe green. E uma dica que eu dou quando for movimentar, não esqueça de usar aqui a ferramenta move. E de clicar aqui, né. Que é o nó de cada cano. E também eu dou uma dica de ligar o grid para ficar bem centralizado. Então vem aqui, ó. No upper. Faz a rotação para 180 graus. O bottom. Vamos colocar ele mais para baixo. Aí clica no upper, vem e sobe. E não esqueçam que aqui é o ponto zero. Então a distância tem que ser igual, tá. Eu vou clicar no bottom e vou deixar mais ou menos igual, ó. Tá vendo? Tá a mesma distância em relação ao ponto zero. Isso aqui é a dificuldade do jogo. Não se esqueçam também. Então quanto mais espaço, mais fácil é o jogo. E aí faltou o colision shape. Para o colision shape pode tirar o grid e criar aqui um shape. Retangle. Vai aparecer aqui. Aí é só fazer isso para os dois certinho. E aí eu fiz o colision shape. Eu vou minimizar aqui. E vou fazer aqui o colision shape do nó pipe. Que é dos pipes. Eu aproveitei. Eu fiz uma área 2D. Justamente para deletar depois esse nó. Assim que ele sair da tela. Então eu vou reconhecer a área aqui. E também com esse colision shape 2D. Eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar isso para fazer o score. Então essa área vai reconhecer que o passarinho passou dentro. E vai subir o score. E aí eu vou salvar isso daqui. A cena na pasta de cenas. E eu vou criar um script já. Vocês vão entender porquê. Então já vou criar um script na pasta de script. E eu vou fazer a movimentação do nó. Eu fiz um vídeo sobre movimentação básica. Vou deixar um card aqui na descrição. E aí para isso as variáveis são estas. E aqui dentro do process a gente vai colocar aqui. Velocity igual a direction vezes speed. E a position. Vamos adicionar o velocity vezes o del. Para finalizar aqui. A gente vai criar um sinal personalizado. Vai ser score up. Esse score up é justamente. Para avisar que o passarinho passou. E a gente tem que somar mais um no score. Então a gente vem aqui no pipes. Vamos pegar o sinal. De entrou um corpo. Porque o passarinho é um corpo. 2D. Ele é um character body 2D. É do tipo corpo. Então aqui ó. Corpo entrou. Body entered. A gente vai usar o grupo. Do passarinho. A gente colocou um grupo nele. Do passarinho. Esse aqui ó. Tá vendo. Ele é o grupo. Pertence ao passarinho. Então no script aqui a gente vai ver. Se o corpo. Tá. Esse parâmetro aqui é o corpo. Que entrou. Na função. Então a gente vai ver se esse corpo aqui é. Se ele faz parte do grupo work. Tá. Então foi por isso que a gente fez aquilo lá. E aí se for. A gente vai emitir o sinal. Opa. É ponto. Então aí se for. A gente vai emitir o sinal. Que a gente acabou de criar. Score up. E aí dá um comando de S. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Vou acabar esse vídeo por aqui. O próximo a gente finaliza o jogo. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Comenta alguma coisa se tiver alguma dúvida. Que eu respondo. E até a próxima. O próximo a gente finaliza o jogo.